Olá, eu sou Vera Morgado e começa agora a revista da Câmara, com as notícias que foram destaque na semana. O projeto das 10 medidas anti-corrupção devolvido à Câmara terá assinaturas recontadas e deve seguir para o Senado. Relator da reforma tributária propõe redução de alíquotas para a Previdência, que seria financiada por um tributo sobre a movimentação financeira. E você vai ver também. O projeto que define regras para renegociar dívidas dos Estados já está no Congresso. O presidente da Câmara quer votar a proposta em março. O plenário aprova a criação de um novo documento de identidade único para todos os brasileiros. Comissão Especial da Escola Sem Partido debate formas de manter posições político-partidárias longe das salas de aula. O presidente da Câmara disse que não vê necessidade de outra votação para o projeto de medidas de combate à corrupção devolvido à Câmara pelo Senado por decisão do Supremo Tribunal Federal. Assim, a análise dessa proposta daqui para frente, aqui na Câmara, deve se resumir à conferência das assinaturas. Este caso levantou um debate sobre os projetos de iniciativa popular. Eles existem desde a Constituição de 88, mas nunca tramitaram de fato como prevê a lei. A repórter Carol Nogueira mostra porquê. Os projetos de iniciativa popular estão entre as melhores expressões da democracia direta. Um grupo de pessoas assina em conjunto, como se fosse um deputado, a proposta de uma nova lei para o Brasil. O caso mais famoso é o da ficha limpa. A lei proibiu que pessoas condenadas por crimes sejam eleitas. Para ser discutido na Câmara, o projeto de iniciativa popular precisa do apoio de 1% do eleitorado brasileiro. Um milhão e meio de pessoas distribuídas em pelo menos 5 estados. O número de assinaturas é alto, 3 vezes o que é exigido para criar um partido político. Conferir se essas assinaturas são verdadeiras, se as pessoas existem de fato e se são eleitores, demanda um grande esforço e, segundo esse especialista, exige um prazo incompatível com o tempo da política. Os projetos de lei possuem um timing muito importante, que não seria razoável esperar por essa tarefa burocrática de conferência de assinaturas. Então, mesmo que alguns projetos apresentados pela sociedade já tenham se tornado lei, nenhum deles até hoje tramitou efetivamente como projeto de iniciativa popular. O que acontece é que quando o projeto chega à Câmara, ele é adotado por um deputado, o que se torna um autor oficial, evitando assim a demora na conferência das assinaturas. A partir daí, a tramitação é idêntica. Tanto o projeto de iniciativa popular quanto o projeto de autoria de um deputado tramita pela comissão, pode receber emendas e chegar ou não ao plenário. É o que aconteceu com a ficha limpa e também foi o caminho das 10 medidas de combate à corrupção propostas pelo Ministério Público, que arregimentaram 2 milhões e 200 mil assinaturas de apoio e foram votadas pela Câmara no ano passado. Mas o Supremo Tribunal Federal acatou o questionamento de um deputado e mandou conferir as assinaturas como a lei determina. A única coisa que a gente vai fazer, e foi o combinado, é fazer a checagem formal das assinaturas e depois retomar o rito do projeto no ponto onde ele parou. A Secretaria-Geral da Mesa já se reuniu para definir como conferir as assinaturas, mas não há prazo para concluir esse processo. No futuro, esse procedimento pode ser facilitado. A Comissão Especial da Reforma Política estuda, em conjunto com o Laboratório Hacker da Câmara, a criação de um aplicativo que coloque na ponta do dedo de cada pessoa o poder de apoiar uma iniciativa de lei. E não só para leis federais, mas também nas assembleias estaduais e principalmente nos municípios. À medida que nós colocamos, viabilizamos isso num portal institucional da Câmara dos Deputados, então qualquer cidadão pode apresentar um projeto de lei e qualquer cidadão vai poder subscrever. O Instituto Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro também está trabalhando para simplificar a maneira como os cidadãos podem mostrar o seu apoio a um projeto de lei. O processo de colher assinaturas e submeter elas à Câmara é muito complexo e muito caro. E é um dos grandes gargalos que a gente tem hoje de ver esse mecanismo de participação popular funcionando a pleno vapor. Para o relator da Comissão Especial da Reforma Política, convidar o cidadão para legislar mais ativamente é melhorar a democracia. A partir das mobilizações em junho de 2013 aqui no Brasil, das últimas manifestações, tem uma crise de representatividade dos poderes. Ou seja, a população está descrente, ela quer um canal direto, ela não está se sentindo representada. E eu acho que cabe aos congressistas do Brasil se antenar para isso e criar condições, tanto tecnológicas como também o respaldo jurídico. A sua aposentadoria está prestes a mudar. A pergunta é, como isso vai acontecer? O debate está aqui, numa comissão especial da Câmara. Nas últimas reuniões, os deputados discutiram o tempo de contribuição, a idade mínima, os benefícios especiais e as isenções, como mostra o repórter Tiago Ramos. Sobre a mesa, a proposta é de criar uma idade mínima para a aposentadoria, 65 anos. E também um tempo mínimo de contribuição. Só quem pagar por 25 anos poderá, de fato, parar de trabalhar. Parte dessa força de trabalho trabalha há 12 meses, mas não consegue contribuir seis meses ao ano. Ou seja, uma parcela substantiva da força de trabalho tem inclusão ocupacional e não tem participação contributiva. Portanto, a combinação de idade e 25 anos de contribuição se caracteriza no processo de exclusão de acesso à Previdência. O INSS defende a mudança. Um dos nossos objetivos, ao tentar promover a reforma, é compatibilizar aquilo que se pratica no restante do mundo com a nossa realidade. Aqueles que estão na OCDE têm uma média de 64,6 anos. Algo, portanto, muito próximo daquilo que o governo propõe nesse instante. Se nós adotarmos a idade mínima de 65 anos, nós, portanto, estaremos alinhando o Brasil àquilo que os países mais desenvolvidos do planeta fizeram. Essa é só uma parte dessa discussão. Outra é falar sobre aquilo que a Previdência arrecada, ou que deixa de arrecadar. Ao longo do tempo, várias isenções foram sendo criadas. Vai somando aí exportações, entidades filantrópicas, pequenas empresas. Esse é um problema que essa reforma também vai ter que enfrentar. Acho que, de fato, as isenções, particularmente da filantropia, é muito difícil que a gente possa manter na PEC. O tema não tem consenso, nem mesmo entre aqueles que defendem a proposta enviada pelo Planalto. É complicado. A Santa Casa, por exemplo, ela ajuda o governo. E como o SUS paga pouco, tirar uma isenção, vai agravar o quadro dos hospitais filantrópicos, das APAES, das assistenciais. Isso tem que ser bem pensado. Pensão por morte, auxílio-doença. Esses são exemplos de benefícios. Mas nenhum deles se compara ao BPC, o Benefício da Prestação Continuada, pago a idosos e a pessoas com algum tipo de deficiência. Ele atende 4,4 milhões de brasileiros e custa mais de 45 bilhões. O governo lembra. Nos últimos 10 anos, o número de benefícios dobrou. O gasto triplicou. Por isso, a reforma da Previdência propõe limitar o acesso ao BPC e ainda acabar com o vínculo com o salário mínimo. Um dos maiores problemas do Brasil é a desigualdade. Portanto, não é possível fazer uma reforma da Previdência que agrave a desigualdade. No Palácio do Planalto, deputados da Base Aliada, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, e o presidente da República, Michel Temer. Uma reunião para deixar claro o quanto a reforma da Previdência é importante para equilibrar as contas do governo e, para isso, é preciso agilidade no Congresso. Na Câmara, as centrais sindicais foram ao gabinete da presidência pedir ao deputado Rodrigo Maia um ritmo mais lento na discussão da reforma. Para as centrais, a proposta é muito ampla para ser debatida e aprovada em seis meses. Você pode acompanhar toda a tramitação, análise e votação da proposta do governo para a reforma da Previdência na página da Câmara no YouTube. E na Comissão da Reforma Trabalhista, um dos pontos mais polêmicos da proposta foi debatido, o que dá às negociações entre patrões e empregados mais força que as regras da lei trabalhista. Na audiência pública, os convidados e deputados discutiram um ponto específico da reforma, o direito coletivo do trabalho, que envolve questões sobre a representação dos trabalhadores, organização sindical e direitos, como o de fazer greve. Nós temos verificado que o que é negociado pela empresa e o seu sindicato laboral tem tido resistências pelo Ministério Público e pela Justiça do Trabalho. Então, o que se pretende nessa discussão é valorizar a negociação coletiva e dar mais força ao que foi negociado. Na visão do Ministério Público do Trabalho, já há uma valorização da negociação coletiva na Constituição. Então, todas as vezes em que a negociação coletiva prevê direitos acima do que está escrito na lei, ela é valorizada e ela prevalece sobre a lei. O que está sendo debatido aqui é a possibilidade da negociação coletiva prever direitos que estejam abaixo desse piso legal. Nós precisamos regulamentar o artigo 7º, inciso 26 da Constituição, exatamente para afastar qualquer dúvida quanto ao alcance da negociação coletiva. O que pode, pela Constituição, negociar? Em que situações se pode negociar? Se é em qualquer hipótese ou é só em situações de crise econômica, de crise da própria empresa? Deputados também divergiram sobre um dos principais pontos do projeto, o que dá às negociações entre patrões e empregados mais força que as exigências da lei trabalhista. Nós estamos aqui discutindo como garantir melhores condições para que o capital possa se locupletar mais e melhor a serviço de um trabalho cada vez mais desvalorizado. O Brasil está numa crise econômica terrível e a gente precisa trabalhar para preservar os empregos que nós temos aqui e aí a necessidade de você dar consistência jurídica às negociações entre empregado e patrão. Também foram aprovados requerimentos para realizar eventos externos nos estados e mais audiências na Câmara. Em um ato público contra as reformas trabalhista e da Previdência reuniu parlamentares representantes de mais de 40 entidades aqui na Câmara. O evento reuniu entidades sindicais e representantes de várias carreiras do serviço público, além de algumas universidades e parlamentares de diferentes partidos. Os deputados se revezaram para criticar os principais pontos das propostas de reforma trabalhista e previdenciária que tramitam na Câmara. No caso do projeto de lei que altera a Previdência Social, eles são contra o aumento da idade e do tempo de contribuição. Também criticaram as mudanças para trabalhadores rurais e as mulheres, entre outros. A mudança das leis trabalhistas também foi considerada um retrocesso pelos participantes do Fórum em Defesa do Direito do Trabalho e da Previdência Social. Eles afirmaram que a proposta, ao contrário do que diz o governo, não vai gerar empregos e nem melhorar as relações de trabalho. O governo enviou à Câmara um projeto que acaba gradualmente com a contribuição adicional de 10% sobre o saldo do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Essa contribuição, popularmente chamada de multa, é paga pelas empresas ao governo quando demitem funcionários sem justa causa. Hoje, a empresa deposita 40% na conta do FGTS do empregado e recolhe outros 10% para o governo, que usa esse dinheiro em programas como Minha Casa Minha Vida. De acordo com a proposta enviada pelo Executivo, a alíquota da contribuição será de 9% em 2018, com redução de 1 ponto percentual a cada ano, até a sua extinção definitiva em 2027. E você vai ver daqui a pouco, aqui, na Revista da Câmara. O projeto que define regras para renegociar as dívidas dos estados já está no Congresso. O presidente da Câmara quer votar a proposta em março. Comissão Especial da Escola Sem Partido debate formas de manter posições político-partidárias longe do ambiente educacional. É só um instante. O deputado Luiz Carlos Raul, relator da Comissão Especial que analisa a proposta de reforma tributária, apresentou um texto prévio para os deputados debaterem as linhas gerais da proposta. As mudanças em análise alteram a forma de cobrar e distribuir a receita dos impostos, taxas e contribuições no país. O esboço da reforma, apresentado pelo relator, mexe com praticamente todos os impostos, taxas e contribuições. Ela prevê a redução dos tributos sobre o consumo e o pagamento de mais imposto de renda pelos contribuintes mais ricos, A diminuição das contribuições de empregados e patrões para a Previdência, que seria reforçada por um novo imposto sobre movimentações e operações financeiras, substituindo o atual IOF. Tributação zero para comida e medicamentos. Extinção do ICMS, IPI, ISS, COFINS e outras contribuições, que seriam substituídos pelo imposto sobre valor agregado recolhido pelos estados e um imposto seletivo sobre bens mais caros, de automóveis a bebidas, cobrado pelo governo federal. Transferência para os municípios de todos os impostos sobre bens imóveis, urbanos e rurais e do atual IPVA sobre a propriedade de veículos. Isenção de impostos sobre as exportações e sobre prédios, máquinas e equipamentos utilizados pelas empresas para produzir. Para o trabalhador nós vamos desonerar os alimentos, os medicamentos e também para todo o país vamos desonerar totalmente as máquinas e equipamentos, tudo que é do ativo fixo da empresa, que prejudica a produção e a geração de empregos. E o projeto que define regras para renegociar as dívidas dos estados já está aqui no Congresso. Entre as contrapartidas que deverão ser apresentadas pelos estados estão a venda de empresas públicas e a aprovação de um teto de gastos semelhante ao que já foi aprovado para a União. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, disse que espera votar a proposta até a primeira quinzena de março. Estados como Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul vêm atrasando os salários de servidores públicos e pagamentos para fornecedores. Com a queda na arrecadação de impostos, os governos dizem que não têm dinheiro. No final de 2016, o Congresso aprovou um projeto de lei complementar que permitia aos estados adiar o pagamento das dívidas com a União. Mas o presidente Michel Temer vetou parcialmente a proposta porque ela não incluía contrapartidas. O projeto encaminhado pelo governo agora em regime de urgência define as condições para aderir ao chamado novo regime de recuperação fiscal. Os estados que quiserem participar vão ter que adotar um teto como o que foi aprovado para a União, congelando as despesas nos valores atuais, corrigidos pela inflação ou pelo crescimento da receita, o percentual que for menor. Vão ter que vender bancos estatais, empresas de energia e saneamento para pagar dívidas. Também vão ter que aumentar a contribuição previdenciária dos servidores ativos, inativos e pensionistas para no mínimo 14%. Reduzir incentivos fiscais para empresas, eliminar benefícios para servidores estaduais que não existam no regime jurídico da União, criar o regime de previdência complementar, que já existe na União desde 2013. Os estados também ficam proibidos de sacar dinheiro de depósitos judiciais, de criar despesas permanentes, de fazer publicidade, a não ser de saúde e educação, de transferir dinheiro para entidades da sociedade civil e outros entes da federação. Em troca desses compromissos, o projeto permite que os estados suspendam o pagamento da dívida por três anos, prorrogáveis por mais três, com retomada progressiva. Os governos também vão poder tomar novos empréstimos, mas só para financiar os ajustes, com ações de programas de demissão voluntária de servidores, modernização da cobrança de impostos, auditorias em folha de pagamento e renegociação de dívidas. Para participar do programa, o estado precisa comprovar a dificuldade financeira e concordar com as contrapartidas exigidas. O estado do Rio de Janeiro é o primeiro na fila para assinar o acordo. Várias das condições necessárias para isso, inclusive já foram aprovadas pela Assembleia Legislativa. Mas outros estados também enfrentam forte recessão. O que pode ser, do ponto de vista jurídico, mais recomendado é que venha expresso e positivado na lei, que esteja de forma expressa, designada com as suas contrapartidas, para exatamente coibir tratamentos diferenciados para situações idênticas. Você não poder tratar um estado que tenha uma relação política de forma mais branda e um estado que possa amanhã ter acusações de perseguição. Falta generosidade, falta visão de grandeza, quando você quer obrigar a que os estados privatizem as poucas estatais que ainda tem e que prestam um serviço público importantíssimo. Aliás, a Câmara já se manifestou sobre isso. Nós fizemos uma discussão aqui sobre a renegociação das dívidas dos estados e não aceitamos impor aos estados as contrapartidas. E o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, acredita que o diálogo será fundamental. Com as contrapartidas colocadas, nós vamos ter que fazer um trabalho de convencimento, mostrando, inclusive, que, como no caso do Rio, o estado do Rio já está aprovando na Assembleia todas as reformas que virão no texto encaminhado pelo governo federal. Então, o meu papel é tentar construir, do ponto de vista político, as condições, como presidente da casa, para que esse projeto possa ser aprovado na primeira quinzena de março e que a gente possa tirar o meu estado, o Rio de Janeiro, da situação de calamidade que vive e que outros estados, que a gente sabe que vão acabar precisando também, possam também aderir. O plenário aprovou o projeto que incentiva a prevenção do câncer de colo de útero e o que defende a mulher da exposição criminosa na internet. Também foi aprovado a criação de um novo documento de identidade, único para todos os brasileiros. O plenário da Câmara aprovou dois projetos para beneficiar a população feminina. Um determina que agentes de saúde devem ir até as comunidades buscar mulheres que não estão fazendo o exame preventivo do câncer de colo de útero. Outro é o que transforma em crime passível de prisão divulgar na internet ou nos meios de comunicação informações da mulher, como fotos, sem o consentimento dela. Na prática, é uma ampliação da Lei Maria da Penha, considerando abusos cometidos com o uso de novas tecnologias. Mulheres que têm suas imagens no momento de intimidade, disseminadas pela internet, das redes sociais, como um ato de vingança. Ex-maridos, ex-namorados, pessoas que ameaçam as mulheres, inclusive com essas imagens, e que essa agressão acaba tendo um efeito mais forte, muitas vezes, ou igual, do que uma agressão física. Por isso que ela é comparável à Lei da Maria da Penha. Os deputados também aprovaram a criação de um sistema para proteger crianças e adolescentes, vítimas ou testemunhas de violência. Entre outros pontos, o texto traz regras para o depoimento especial, que assegura à criança ou ao adolescente nessa situação o direito de ser ouvido em local que garanta sua privacidade e permita não ter nenhum tipo de contato com o acusado da violência. Ainda deve ter acompanhamento de profissionais especializados em áreas como saúde e assistência social. Esse projeto é uma excrescência. Vamos dar praticamente carta branca para o menor, que já comete crimes de toda a ordem do Brasil, que venha a fazer com muito mais sagacidade ainda, porque vai ter que ter uma equipe especial para atendê-lo. Esse projeto não trata do menor infrator, não trata do autor de crime menor, não. Esse projeto trata apenas e só disso das crianças e adolescentes vítimas de ações violentas ou das crianças e adolescentes, testemunhas desses atos. Outras duas propostas aprovadas pelo plenário da Câmara são relacionadas ao trabalho. Uma cria regras sobre a divisão da gorjeta, que passa a ser considerada parte variável do salário dos garçons. Para o pagamento dos encargos trabalhistas, sociais e previdenciários, os patrões vão poder ficar com até 33% do dinheiro pago como gorjeta. O resto deve ser dividido entre os trabalhadores do estabelecimento. Outra proposta que também vai para a sanção presidencial é a que autoriza as empresas a usarem 10% da cota de aprendizes para capacitação de jovens na área esportiva. Todas essas votações foram resultado de acordos entre as lideranças partidárias. Isso também permitiu a aprovação do projeto que cria o novo Documento de Identificação Nacional. A ideia é que todo brasileiro substitua esse monte de documento, PIS, RG, título de eleitor, carteira de motorista, por um só. Vai ser um cartão com chip com todas as informações do cidadão. Isso é uma vontade antiga do governo brasileiro. Um documento único chegou a ser lançado em 2010, mas não vingou. Essa nova tentativa vai agora ser analisada pelos senadores. Vai necessitar apenas de um documento, de uma carteira de registro que vai servir durante a vida toda. A última aprovação da semana, e a mais polêmica, foi a da medida provisória que dá mais prazo para as emissoras de rádio e TV renovarem a concessão, inclusive reabrindo essa possibilidade para aquelas que perderam o prazo. As condições que hoje são exigidas para a renovação, como idoneidade fiscal, deixam de ser obrigatórias com o texto aprovado. Ele agora vai para a análise do Senado. Um debate sobre como incentivar o senso crítico dos estudantes sem impor ideologias nem limitar a liberdade de expressão em sala de aula. A comissão especial, que analisa o projeto de lei conhecido como Escola Sem Partido, realiza uma série de audiências públicas aqui na Câmara para ouvir alunos, profissionais e especialistas em educação sobre o tema. Ana Caroline Campagnolo disse que sofreu perseguição religiosa da professora e dos colegas no curso de mestrado numa universidade pública de Santa Catarina. Ela processou a professora por danos morais, já que, segundo ela, a professora não quis orientá-la por causa da opção religiosa. Ana Caroline defendeu a proposta discutida na comissão especial da Câmara que obriga as escolas a respeitarem as convicções dos alunos e dos pais. O professor já tem que respeitar o aluno, já tem que agir impessoalmente, já tem que agir respeitando a pluralidade de pensamento. Todas essas leis já existem. O projeto Escola Sem Partido é apenas publicizar, para que todos saibam e para que esses crimes, como os que aconteceram contra mim, diminuam. A opinião dessa professora da Faculdade de Educação da PUC de São Paulo é bem diferente. Madalena Guasco disse que a educação não é neutra e o debate sobre ideias diferentes a respeito dos temas estudados deve estar presente nas salas de aula. Para a educadora, os problemas das escolas e das universidades são outros. Nós temos muitos problemas na escola brasileira, mas nenhuma pesquisa da década de 80 para cá trouxe em nenhum momento a ideia de doutrinação, de lavagem cerebral como um problema da escola. A comissão especial sobre o programa Escola Sem Partido analisa a proposta que inclui um artigo novo na Lei de Diretrizes e Bases da Educação para proibir a doutrinação ideológica e a veiculação de conteúdos que possam estar em conflito com as convicções religiosas ou morais dos pais ou responsáveis pelos estudantes. Junto com esse projeto de lei, outros cinco sobre assuntos semelhantes estão sendo analisados ao mesmo tempo. O projeto Escola Sem Partido foi apresentado pelo deputado Isauci do PSDB do Distrito Federal. Se aplica à sala de aula, livros didáticos e paradidáticos, avaliações e concursos. Outros dois projetos do deputado Erivelton Santana do PSC da Bahia dizem que os valores de ordem familiar têm precedência sobre a educação escolar nos aspectos relacionados à educação moral, sexual e religiosa. Um projeto do deputado Alan Rick, do PRB do Acre, e de outros 14 parlamentares, proíbe políticas de ensino ou disciplinas que apliquem os termos gênero e orientação sexual. Já o projeto do deputado Jean Wyllys, do PSOL do Rio de Janeiro, institui o programa Escola Livre, com princípios como a livre manifestação do pensamento, o respeito pela liberdade religiosa e a educação contra o preconceito. A própria legislação que nós temos, tanto do ponto de vista educacional como do ponto de vista da própria Constituição, já garantem a pluralidade de ideias. Então não precisamos fazer nenhum tipo de modificação, muito menos criminalizar os professores por suas convicções ideológicas. Essas audiências públicas, penso ser um instrumento democrático que dá voz e vez para quem se sente oprimido, maltratado, desrespeitado, lá no campo, da escola e da universidade. Diante das divergências, a expectativa do relator é que a Comissão Especial da Escola Sem Partido não conclua os trabalhos neste semestre. A gente pretende levar audiências públicas para os estados, visto que em assembleias legislativas, câmaras municipais, também está sendo discutida essa temática. E é isso. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet. O endereço é noticias.câmara.leg.br Muito obrigada pela sua companhia. Tchau! Legenda Adriana Zanotto